dezessete de maio de dois mil e dezessete mensagem de Nossa Senhora de Anguera queridos filhos eu vos amo como sois e peço-vos que vos afasteis de tudo aquilo que vos afasta do meu filho Jesus não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós viveis num tempo pior que no tempo do dilúvio e é chegado o momento do vosso retorno ao senhor sebe corajosos e testemunhai que sois do meu filho Jesus vós sereis perseguidos por causa de vossa fé não vivais afastados da oração amai e defendei a verdade anunciai a todos aqueles que estão afastados a verdade que meu filho vos ensinou a humanidade está cega espiritualmente e caminha para um grande abismo dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei a aquele que é o vosso único e verdadeiro salvador buscai forças nas palavras do meu Jesus e na Eucaristia a vossa vitória está na Eucaristia fugir do pecado e servir ao senhor com alegria chegará o dia em que o senhor dará uma ordem e seus anjos anunciarão na famosa praça cairá e a cruz será pesada para os meus pobres filhos voltai-vos o que tendes a fazer não deixeis para o amanhã conheço vossas necessidades e rogarei ao meu Jesus por vós avante na defesa da verdade nada está perdido confiai no senhor e ele vos salvará esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade obrigada por me ter des permitido reunir-vos aqui por mais uma vez eu vos abençoo em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém ficar em paz o que eu vos abençoo 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 em paz